Pra todas as mina firmeza, pra todos os jantapeste, vai começar mais uma... A Barra da Leste! DJ Adler, você vai soltar aquela braba, né? Depois que eles estiverem com a mão pra cima. E aí, levanta a mão pra cima. Levanta a mão pra cima geral, sem maldade, mano. Acho que todo mundo aqui tomou banho hoje. E aí, melhor! Na moral, segura aqui. Vem, 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 vem! Mata esse cara no trap! Misaê! Mata esse cara no trap! Mata esse cara no trap! Vem, vem, vem! Uou, 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 uou! Aí, boa tarde família, boa tarde eu vi lá na casa, tá ligado? O bagulho é sério. Sem mistério. É o Young do bolo de pote, tá ligado que aqui você é babaca, só que é o tamanho dessa mente, o sabor que cê trouxe é só de jaca, só pra você entender, ele tá de dupla que com pivete, só que ele queria o sabor jaca, você só ofereceu o sabor jack. Olha as ideias desse maluco, com certeza mano, com as suas ideias de louca nem vou ficar puto, mas não, ele é batalha adulto, vira talha casa, mano não vou desmerecer seu suor, nem vou falar que cê é ruim rimando, porque apresentando cê é muito pior. Yo 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 logo me apresento Batista MC, batalha da zoa de todo SP, tamo aí aonde cê quiser, pra matar as vezes pra morrer, eu não sei as vezes é difícil, ele falou as ideias de jack, eu não sei qual que é a pita, mas ei o Young, essas ideias aqui procede? Claro que não, cê sabe que eu chego na pista, ele falou de jaca, já acabei de matar, o jacão agora é a vez do Batista, certo? Mano, ae, ae, tá falando até de Jack, mano, agora eu vou dizer, vai se fuder até o Jack Sparrow, uma rima boa de você, eu apresento mal a batalha do Villas, cê sabe eu faço rima aqui na batida, eu apresento mal, ô jacão como que eu faço pra ter uma vaga garantida? Eu não entendo, aqui cê é o Paco, na batalha da Leste cê fala mal, lá no Villas você puxa o saco. É que eu rimo e ele apresenta nesses ideais, como que eu faço pra ter uma vaga garantida? Faço o que você não faz, ae, essa que é a diferença, meu mano, você tá ligado, eu vou te falar, não desmancha, ele é o Jack Sparrow, pirata Rui vai andar na minha prancha, ele faz o que você não faz, isso aí é gastação, ele fica lá na resenha central, mamando a do Dom Perriol. E ae, mas é o 13, verdadeiro gueto. Tá falando até do, parceiro, essa não é a culpa, foi na resenha, chamou a Aline, ô parta, por favor, nós vamos de dupla, ô, sem maldade camarada, isso daqui é verdade, cê veio da bachada caçar na batalha, cê tá na maldade. É isso, família, barulho pra batalhar. Ae, mano, vou dar um salve aqui, vou pedir a votação, mano, mas isso é uma regra da Leste, tá ligado? Vamos evitar citar os terceiros, mano, principalmente os manos de organização, tá ligado? Ele é figura puro, mais ou menos, né, meu parceiro, tipo, mano, organizador, tá ligado? Mas é isso, meu parceiro, vamos tomar cuidado, porque às vezes a pessoa escuta de fora e não vai gostar, tá ligado? Essa aqui é a ideia, a visão que eu tenho do bagulho, mas vamos pedir a votação. Barulho, quem gostou das rimas do Pivete e Ongui? Barulho para Batista e Jaspion? É isso, um a zero Batista e Jaspion, pequeno não começa, nós tá perdido, você sabia disso? E ae, DJ Adler? Você tá ligado? Nossa! Vem cá, a mão pra cima, ó. Ae, quem conhece esse grito aqui, ó? Quero ver quem conhece. Faz a pose, olha o flash, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, mata esse cara no trap, Vem geral, vem! Pé, Pô, Pô Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. Pô, 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 Pô. ا, Pô, 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 Pô. Yeah, yeah. Resenha central, respeito a Alina, o Pael do Catarina, ele ganhou primeiro, saiu em sexto lugar, Pael do Cataprima. Ei, não dá pra entender mano, as ideias desses cara que falou Com certeza nas ideias cê não provou a caminhada e só gaguejou Não gaguejei, se o assunto é primo eu não deixo pra amanhã É na casa da cima, mas só que eu prefiro colar com o Luan Eu não sei se cê entende, moleque só disciplina O moleque é treinado, MC, treinado de vila Sabe né mano que você destila, na verdade não é treinado de vila Você é mimado, é um moleque de vila Ei, sabe que eu vou te batendo, agora mano Que na batida é que você pediu pra sua mãe te dar um tênis Você é um menino de vila Falou do capa, é o do catar prima Sabe que ele pega as minas nojentas Foi pro Rio de Janeiro, é o fael do cata catarrenta Aí, deu até uma travada, mas não dá nada A mão no sapatinho, com certeza a rima que eu fiz Saiu menos falada que o seu bigodinho Catarrenta, mano, você está ligado a seu suicídio Você queria ir para o DF, seu sonho é ser igual o meleca, vídeo Só que mano, eu já estou te matando Com certeza você já viu que nós agride É moleque de vila, aqui é Itaquera, são Vila Matilde Se é Vila Matilde, eu não sou boizão Eu não prefiro o meleca, eu prefiro ser arcos medley proibidão E aí? Nós é o verdadeiro underground Hoje que se espera, é só fatales Mas só que você não entendeu que você é doente Fica com proibidão, nós é o funk consciente Aê! Por isso eu digo pra você, não é catarrenta Se é catarata de Niágara Saiu de fase, eu grito Olê! Pivete Barulho que gostou das rimas de Jaspion e Batista Olê! Eu acho de Jaspion e Batista É barulho pro Young e Pivete sem maldade? Dá hora, meu parceiro Dá hora a mais do chão É o queijo! É o queijo! Out!